Olá meu povo, súmula vinculante 30E4, palavra-chave, aqui não é nem palavra, é uma sigla aqui, então é GDASST aos inativos, o que é esse GDASST? Gratificação de Desempenho de Atividades de Seguridade Social e do Trabalho, essa gratificação gente eu já fiz, eu não vou comentar muito sobre ela aqui, mas na verdade é a mesma situação da súmula vinculante número 20, não muda, só muda o código ali, o nome da gratificação, é uma gratificação que estava sendo pago aos servidores da ativa e os inativos pediram também, e aí o STF deu, cabe também aos inativos a mesma gratificação, é uma súmula muito parecida com a súmula 20, não vejo cair em concurso, não é uma súmula com muita prática, até porque esses direitos meio que já prescreveram muitos deles aí, então vamos parar por aqui, quer saber um pouquinho mais sobre esse contexto aqui? Dá uma olhadinha lá, assista o vídeo da súmula 20, eu vou deixar ele aqui, vou pedir para colocar aqui um cartãozinho aqui com esse vídeo da súmula vinculante número 20, espero ter ajudado, aqui eu acho que é mais informação do que conteúdo efetivamente, se inscreve no nosso canal, compartilhe, comente e continue aqui conosco, um grande abraço e até nosso próximo vídeo, tchau!